Como recomeçar a vida depois de um divórcio? Esta é a pergunta que muitos se fazem antes e depois de tomada a decisão. Apesar de ser cada vez mais comum, a separação não deixa de ser uma atitude que causa uma série de transtornos para quem deixa e para quem é deixado. A verdade é que não importa quem tomou a decisão de separar, ambos sofrem com isso. A perda da rotina, a perda de bens ou simplesmente a falta de alguém ao seu lado origina um processo de luto que pode durar entre seis meses a dois anos. De repente, a casa fica mais vazia, o armário mais espaçoso e até as discussões, que antes eram um inferno, fazem falta. Quem fica com a casa relembra diariamente todos os momentos passados. As fotografias mostram os momentos felizes, que de repente se tornam mais presentes do que até a separação. Homem ou mulher, ambos sofrem com o afastamento inicial e as saudades podem até ser uma constante. No processo de divórcio é difícil dizer quando se poderá refazer a vida e muitas vezes o sofrimento é tal que impede a pessoa de voltar a ser feliz. Seja por uma traição, por falta de objetivos em comum, pela agressão física ou verbal, existem vários motivos que podem levar ao fim de um relacionamento. O importante é não perder o rumo e recomeçar. Deixar o passado para trás, analisar o que correu mal, valorizar-se e pedir ajuda são alguns dos passos fundamentais para voltar a ser feliz. Sejam todos vocês bem-vindos ao programa de hoje em busca do amor que começou com essa matéria pela respeito das consequências de um divórcio. Você que está a passar por um ou está a pensar em se divorciar, não sei quais os motivos que o levaram a essa situação, a esse ponto na sua vida, mas deixe-me lhe dizer que todo divórcio traz as suas más consequências, ainda que os motivos pelos quais você quer se divorciar sejam o fato de você querer simplesmente sair de um relacionamento frustrado abusivo, violento até mesmo. Mas eu gostava que você, nesta quinta-feira ou qualquer dia desta semana, se você quiser agendar um atendimento, viesse conversar conosco para que lhe ajudemos no que diz respeito a como você vai enfrentar a situação. Até mesmo você que está no processo do divórcio ou a pensar em fazer algo assim, antes de você seguir adiante, venha conversar conosco para nós lhe ajudarmos. Está certo? Bom, no programa você vai ver depoimentos de pessoas que chegaram na terapia do amor com diversos problemas na vida amorosa, como sempre trazemos aqui esses casos para vocês verem que também você que está a passar por uma dificuldade na sua vida sentimental pode ser ajudado. Tem o nosso número do WhatsApp que fica à sua disposição para que durante o programa ou após o mesmo, em qualquer momento, você se comunique conosco, seja para pedir uma informação ou até mesmo para enviar um áudio, um texto contando-nos algo que está a acontecer consigo, queira desabafar, nós vamos lhe ajudar. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. Meu nome é Sandro e essa é minha esposa Tamires, venhamos hoje tomar um café e essa é a nossa história de amor. Conheci a Tamires muito jovem, eu tinha 17 anos apenas, ela tinha 20, e por falta talvez, talvez não, certeza de maturidade, de experiência, nós começamos a namorar e eu queria ter, continuar tendo aquela vida de solteiro. Foi tudo muito rápido, a gente se conheceu, já uma semana já começamos a namorar. E nesse tempo de 3 anos eu engravidei. Nós achamos que aquilo ali era um motivo para que nós casássemos, para que ficássemos mais perto um do outro, só que ali acredito que foi o nosso erro, porque nós começamos já desde o início errado. E passado um mês que a gente estava morando junto, foi só coisas ruins. Eu achava que só o fato de eu pagar as contas já era o suficiente, não deixar faltar nada dentro de casa já era o suficiente, só que eu ficava muito ausente. Ele chegava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, chegava bêbado, com cheiro de perfume de mulher, chegava com cheiro de balada, com roupa com cheiro de cigarro, e era praticamente todo dia. Tudo que estava acontecendo de problema na nossa vida, eu colocava a culpa nela, eu falava que se ela tivesse se cuidado mais, ela não estava grávida, a gente não estava passando por aquilo, então tudo eu culpava ela. Eu falava, poxa Sanderson, vamos sair com nós, eu queria sair, nós, a família, eu, você, a nossa filha. Ele falava assim, não, vou aproveitar minha vida, eu tenho que viver. Então nós separamos, passamos um ano separados, só que nesse um ano separado, a gente parecia que a gente ainda estava junto, porque os ciúmes ainda eram o mesmo, a gente ainda continuava frequentando, eu continuava frequentando as baladas, e ela, por ver eu frequentando as baladas, acompanhando nas redes sociais, ela também ia, e ia muitas das vezes até para as próprias baladas que eu estava indo. E a gente, quando a gente se encontrava nessas baladas, nós, é... tinha muito atrito. Falei, bom, agora não tem mais jeito, eu não aguento mais, eu não estou feliz, um vai matar o outro, porque eu não aguento mais isso. E aí eu ouvi falar das palestras, foi aonde eu procurei, e busquei ajuda pelo nosso casamento. Eu não sabia exatamente o que que era, onde que era, só que eu vi a mudança nela, eu vi que ela estava diferente. A gente, eu tratava ela mal, e ela me tratava bem. Eu deixava de cuidar dela, e ela cuidava de mim, se preocupava comigo. Passado um tempo, ele... ela me chamou, e eu tive curiosidade em conhecer, e quando eu conheci, ela... E aí foi quando a gente começamos a frequentar junto essas palestras, e nessas palestras a gente aprendeu, o que realmente, o que significa um casamento. Hoje realmente, o nosso casamento é bem diferente, daquela época. Hoje sim, a gente pode falar que a gente tem um casamento, que a gente... Hoje a gente compartilha desse casamento, a gente consegue desfrutar de tudo aquilo que a gente ouviu, e colocou em prática. A gente é mais unido, né? Realmente. E isso, as próprias pessoas que que viu a gente naquela época, e olha pra gente hoje, vê a mudança. Eu como pai, eu tenho a responsabilidade de ser um um homem exemplo, pra que quando ela tiver a idade, e a maturidade, pra ter o seu futuro marido, que seja no mínimo igual o pai dela, o pai dela de hoje, e não aquele que foi um dia. É, hoje você é um marido, né? Um pai, ele... Você cuida de nós, cuida de mim, sabe? Quando eu tô bem, quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu quero alguma coisa, você me entende, a gente se entende pelo olhar hoje. A gente usa, de tudo aquilo que a gente aprende nas palestras, a gente coloca em prática, porque de nada vale você colocar, você aprender e ficar ali dentro. Não, é difícil de começo, eu confesso que no começo, no início, é um pouquinho complicado, porque você ainda tem uma barreira, né amor? Você ainda tem aquela coisa de, poxa, mas eu não, a gente não tava assim, né? Eu nunca tratei ela desse jeito e agora eu vou ter que passar a tratar. Só que quando você começa a colocar em prática e começa a ver o resultado desse sacrifício, que você sacrifica aquele seu eu, aquele seu ego, aquela sua vaidade e orgulho, você vê que vale muito a pena você ficar, ver o retorno dela. Eu gostava até de saber o que você pensa ou sente quando você acompanha esses depoimentos de pessoas que choraram, sofreram, foram, em alguns casos até mesmo, agredidas fisicamente, violentas, com elas ou com a outra pessoa, em alguns casos, ela foi agredida, em outros, ele ou ela foram os agressores, mas hoje são pessoas mudadas, são pessoas que podem falar sobre o seu passado, porque hoje a vida que tem e quem elas são não tem nada a ver com quem um dia elas foram. E é isso que você precisa entender que acontece na terapia do amor. Não é o fato de estar ali ouvindo e ouvindo e ouvindo palestras motivacionais, porque isso daí talvez você, até na internet, tem procurado nas redes sociais palestras de pessoas que dão conselhos a respeito da vida amorosa e você vê um, vê outro, vê um site, vê outro site, enfim, mas são coisas que não acrescentam a sua vida no dia a dia, acrescentam conhecimento para você, você até tem vontade, digamos, de praticar o que ouviu, mas a realidade depois, no dia a dia, é muito diferente, você não tem a força, a motivação ou ânimo de provocar aquela mudança. Sabe por quê? Porque você tem tentado sozinha, você não tem buscado no espírito do amor a força para isso. Todas essas pessoas que a cada dia nós mostramos aqui no programa, conseguiram essa transformação nelas e na vida delas, porque na terapia do amor, nós buscamos a ajuda do espírito do amor. Ele é quem dá condições de haver essas mudanças. Agora, pode acreditar, nenhuma delas teria conseguido essa maravilha de vida se tentassem sozinhas. A prova é que elas mesmas dizem que durante algum tempo, alguns anos, tentaram fazê-lo com a sua própria força e não deu certo. E você é prova disso também. Então, nesta quinta-feira, às oito da noite, eu quero convidar você a estar na terapia do amor e você vai provar como o espírito do amor vai ajudar você a mudar. Tenha você forças ou não, tenha você ânimo ou não, você vai estar às oito da noite no Rua Doutor José, Espírito Santo, no número trinta e seis. Esta quinta-feira, aqui neste edifício que você vê, está a duzentos metros do metro de Schelas. E nesta quinta-feira, especialmente, nós teremos a participação do Bispo Domingos Siqueira e a sua esposa que estarão realizando a palestra na terapia do amor e dando um conselho que, se você recebê-lo e o puserem em prática, eu garanto para você que a mudança que você vai ver acontecer na sua vida é definitiva. Prove, venha e prove se vai ser ou não como estamos a afirmar. Volta de morada, Rua Doutor José, Espírito Santo, número trinta e seis, a duzentos metros do metro de Schelas. Amor, palavra pequena que tem um grande impacto na vida do ser humano. Pode ser motivo de dor e desistência ou motivo de realização e felicidade e paz. Mas para obter a segunda é necessário aprender a viver o amor inteligente. Participe também na Caminhada do Amor para Casais e Solteiros, dia 26 de outubro, às 10 horas, no Parque Eduardo VII em Lisboa. Para mais informações, envie-nos um WhatsApp 910-369-122 ou acesse o Facebook Terapia do Amor Portugal. Reproximo dia, 26, às 10 horas da manhã, como vocês aí viram nesse convite, aonde vamos estar todos reunidos aqui em Lisboa e Grande Lisboa, no Parque Eduardo VII, ali no Marquês de Pombal. A nossa Caminhada do Amor 2019 está a chegar e você é o nosso convidado a estar também presente. Se você quer ter o kit da Caminhada do Amor, que consiste na camiseta com esta que eu tenho posta e também os convites ou mais bem os questionários, né, aonde tanto casados como solteiros vão receber para poder assim fazer a sua Caminhada do Amor, são esses daqui. Nós temos um para casados, outro para solteiros, que vocês receberão com a sua Caminhada. de repente, se você não tem como vir na Terapia do Amor antes do dia 26 para adquirir a sua Caminhada e receber os formulários ou os questionários, no próprio dia nós estaremos a entregar para você que de repente passe por ali e diga ah, eu quero ver como é que é. Então, nós vamos dar para você. Lembro a todos, novamente, vai ser às 10 da manhã dia 26, não somente em Lisboa, nós temos em muitas outras localidades também de Portugal, aí no Norte, no Porto, em Gaia, em Braga, em Portimão também, no Algarve, no Alentejo, vários lugares no centro vai ser realizada a Caminhada e eu quero que você fique informado aonde vai ser cada uma delas. Por exemplo, nós vamos saber agora aonde que vai ser lá em Coimbra. Olá, estamos aqui no Parque Verde aonde será realizada a Caminhada do Amor. É isso mesmo, essa caminhada é para casais, noivos e namorados com o intuito de conversarem sobre temas que não são muito abordados por conta da correria do trabalho, a criação dos filhos e os estudos. E também para solteiros terem a oportunidade de estarem aqui com um amigo, uma amiga, dando a chance de conhecer uma outra pessoa e também se conhecer. Então não fique de fora e aponte essa data na sua agenda, dia 26 de outubro, aqui, às 10 horas da manhã, no Parque Verde, na bela cidade de Coimbra. Nós esperamos por si. Onde quer que seja que você nos esteja acompanhado e queira participar da caminhada é o nosso convidado. Vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje, mas quero relembrar-lhes que nesta quinta-feira, 8 da noite, você não deve perder a nossa palestra que vai ser muito especial. Teremos um casal convidado, especial ali na terapia, o Bispo Domingos, Siqueira e a sua esposa, que vão falar o segredo para que você realmente tenha essa felicidade que nós temos procurado levar vocês a alcançá-la. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Em Busca do Amor. Fiquem todos bem. Até lá. Amor. Palavra pequena que tem um grande impacto na vida do ser humano. Pode ser motivo de dor e desistência, ou motivo de realização e felicidade e paz. Mas para obter a segunda é necessário aprender a viver o amor inteligente. Participe também na Caminhada do Amor para casais e solteiros, dia 26 de outubro, às 10 horas, no Parque Eduardo VII em Lisboa. Para mais informações, envie-nos um WhatsApp. 910-369-122 ou acesse o Facebook Terapia do Amor Portugal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto